Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos te falar dos benefícios do mamão O mamão que é delicioso, essa fruta maravilhosa, vamos te ensinar a fazer esse cremezinho aí que é maravilhoso pra prisão de ventre e pra você ter também aí outros benefícios, tá bom? O mamão, ele é ótimo para tratar o intestino preso porque é uma fruta rica em fibras e água que além disso é indicada em dietas para controle do peso porque ajuda a reduzir a fome Além disso é muito nutritiva porque tem licopeno, vitamina A, vitamina E e vitamina C E se consumido está relacionado à prevenção de doenças degenerativas como câncer de pele e intestino O mamão é muito versátil, além da fruta é possível também consumir as folhas do mamão Você sabia que você pode fazer o chá da folha do mamão? Sim, ela é rica em compostos fenólicos, saponinas, antocioninas, que exerce propriedades antioxidantes que atuam aí retardando o envelhecimento celular Além disso, o consumo da semente do mamão também está relacionado ao tratamento de vermes intestinais Veja agora os principais benefícios obtidos com o consumo do mamão 1. Melhora o trânsito intestinal, por ser rica em fibras e em água que hidrata e aumenta o volume das fezes facilitando a sua saída e ajudando a combater a prisão de ventre 2. Facilita a digestão, pois contém papaina, uma enzima que ajuda a digerir as proteínas da carne 3. Diminui os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue pois o fruto é rico em fibras e as folhas são ótimas fontes de antioxidantes que juntos ajudam a eliminar e diminuir a absorção de gordura no organismo 4. Mantém a saúde da visão, pois é rico em vitaminas A e nutrientes que ajudam a prevenir a cegueira noturna e atrasar os danos da visão relacionada à idade 5. Fortalece também o sistema imunológico, pois tem boas quantidades de vitamina C, vitamina A, vitamina E, antioxidante que aumenta as defesas do organismo 6. Ajuda a manter a saúde do sistema nervoso, já que possui vitaminas do complexo B e E e previne doenças como Alzheimer e demência Ajuda também na perda de peso, pois o mamão possui poucas calorias além de ser rico em fibras e em água, o que aumenta a sensação de sua ansiedade 8. Previne envelhecimento precoce, pois possui betacaroteno, que tem ação antioxidante e evita os danos causados pelos radicais livres na pele Além disso, a presença da vitamina E, vitamina C e vitamina E aumenta a firmeza da pele, evitando a flacidez 9. Desintoxica o organismo, pois contém antioxidantes importantes para promover a eliminação das toxinas pelo fígado Além disso, devido a presença de antioxidantes e do alto teor de fibra o mamão ajuda a prevenir o aparecimento de outras doenças crônicas como câncer, diabetes e problemas cardíacos Agora eu vou te fazer uma receitinha eu vou te dar uma receitinha que você vai simplesmente amar e você pode consumir para você ter todos esses benefícios É bem simples, você vai precisar de um liquidificador vai precisar também de leite vegetal gosto de usar o leite de coco você vai liquidificar vai ficar esse cremezinho depois é só adicionar mamão e montar da forma que você desejar gosto de montar em forminhas ou melhor, em tacinhas e servir se você gostou, não esquece de deixar um joinha já aproveita e faz para ter todos esses benefícios beijo para vocês até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus